Olá, meus amores! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Elisline. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E sempre dá like pra mamãe. Qual o seu nome? Gabriel de Mello. Fala lá. Isabela. Meu nome é Gabriel de Mello. E eu chamo Isabela de Mello. Eu sou meu granjeiro. Meus amores, passando aqui rapidinho. Apresentando o meu filhote. Olha, esse é o meu Gabriel aqui. O meu meninão de 8 anos. Lindo o meu branquinho. Minha pretinha que tá mais preta mesmo. Porque olha, carvão puro. Passando aqui só pra falar pra vocês que eu acabei de receber a visita do substrato mococa. Substrato mococa. E eu fui reabastecida de muitos produtos aqui. Gente, me trouxeram muitos produtos. Sério. Muitos produtos mesmo. Com a graça de Deus, não vou precisar comprar substrato. Acho que por um bom tempo, viu? Nossa mãe, tô muito feliz. Gente, quero dar uma palavrinha aqui pra vocês que estão procurando o substrato mococa e não estão encontrando. Eles estão tentando abrir novos postos de vendas, tá? Mas vocês têm que chegar numa floricultura e pedir o substrato mococa. Porque não tem como eles ficarem entrando em contato com todas as floriculturas, né? Do Brasil afora. Mas se você entrar em contato com a floricultura solicitando pedido, né? Do substrato mococa, eles podem trazer pra você experimentar aí esse substrato que é muito bom, gente. Não é marketing, tá? É um agradecimento porque eu uso há muitos anos. Eu usava muito nas minhas rosas do deserto. Usava nas minhas orquídeas terrestres. Usava... Gente, sério, eu uso há muito tempo mesmo. Eu sempre indiquei pra todo mundo. E é aquele negócio, né? Quando você faz o bem, o bem retorna pra você. Eu tô muito, muito feliz. Eu vou mostrar pra vocês agora, pra vocês verem a quantidade de carvão, gente. Carvão triturado. Muito substrato. Muito substrato. Muito feliz. Dani, você achou, viu? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada de coração. Bora lá mostrar? Bora lá. Roda a vinheta. Gente, olha só quantos sacos. Isso aqui é só uma parte, tá? Tem três, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos contar mais aqui. Tem dezessete. Doze. Eu contei dezessete sacos. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Dezoito, dezenove, vinte sacos. Mais esse daqui pra orquídeas, olha. Esse aqui também é excelente. Eu já usei também. Excelente, excelente. 100% excelente. Aqui, gente, olha. Tá aí, olha. O contato. Vocês que me pedem muito o contato do substrato mococa. Printem a imagem pra vocês poderem entrar em contato com eles aí, tá? Pessoal muito bacana, muito gentil. Nossa, eu tô muito feliz. Dez sacos de carvão. Dez sacos de substrato mococa. O orgânico que eu sempre usei aqui nas minhas suculentas. Até a minha pretinha ajudou a carregar. Olha, mostra a mãozinha. Eu também ajudei. Mostra a mãozinha. Isso que é muito pesado. O que é isso, filha? Sujeira. Carvão? Uhum. Passou na cara? Passou na roupa? Você ajudou, filho? Olha a minha roupa. Sujou. Olha a minha roupa. Caramba. Sujou muito? Sujou muito. Nossa senhora, hein? Agora a gente vai plantar muito, né? Vou colocar até a Belinha pra plantar. Vamos lá. 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 Né, Belinha? Vamos lá. Quem que gosta de plantar suculenta escondida, mamãe? Eu plantei aquela ali. Mas aquela ali não vai pegar, amor. Sabe por quê? Ah, não fica essa carinha, não. Mostra pra eles como que você plantou. Ah, eu pus alguns dois deles. Um dedinho só de carvão aqui, ó. Aqui por... Eu pude um dedinho de carvão ali pra baixo. Um dedinho de carvão aqui pra cima, aqui ó. Um círculo e coisa quietinha. Mas aí, meu bem, é uma haste. Uma haste floral. E a haste de flor, ela não solta, muda, nem solta nada, bem. Então, provavelmente, não vai pegar. E vamos ver as outras duas que eu plantei pra vocês. Pega lá. Esse aqui tá quase caindo. Esse aqui tá pra fora. Ai, carvão, carvão, carvão. Coloca o carvão mais pra cima. Olha, gente, carvão. São 40 litros de carvão. 40 vezes 10? 400? 400 litros de carvão. Nossa, mãe. Graças a Deus. Olha, essas duas aqui foi ela que plantou. Plantou no potinho 6, né, filha? Uhum. Nossa, sujou até o pezinho de carvão. Até o pezinho. Meu Deus. Olha esse pezinho, gente. Olha isso. Ó, mas você tava carregando carvão com o pé? Tava? Não, é que eu tava sentada aqui. Você tava carregando carvão com o pé? Eu senti aqui. Eu senti ali em cima. Ah, comédia. Você ficou feliz que ganhou um tantão de substrato? Mamãe, eu vou poder plantar? Vai. Ah, eu vou poder plantar também. Na verdade, isso aqui vai durar uns 3 anos pra acabar com isso. Ah, 3 anos. Calma, eu vou pegar uma caixa. 3 anos, tá bom. Não vai nem 3 meses. Nossa, não tá mãe. Filho, até... Vixi. Até no próximo mês já acabou já. A mamãe usa muito. Então, meus amores, foi só pra mostrar pra vocês, né. Eu já tinha recebido uma visita deles antes. Mamãe, eu só uso esse daqui. Só esse tipo que eu uso. Mas eu nunca usei esse nenhum. Eu só uso esse copinho 6. Copinho 6? Potinho 6. Ah, já tá sabida já. É... Olha, meus amores, só agradecendo aqui, mostrando pra vocês, né, que eu ganhei. Porque eu já tinha ganho da outra vez. Eu já tinha ganho muito substrato. Acho que veio uns 5 sacos de carvão, de substrato orgânico, uns 3 de carvão. Veio esterco bovino, veio humus de minhoca, veio cascas de pinha. Nossa, veio um montão de coisa. E agora eles me trouxeram mais esse montão aqui, olha. Eu vou armazenar tudo ali. Vou usar tudinho. Graças a Deus. Não vou precisar comprar. Os meninos que dá conversa. Estou muito feliz. Esse daí é o CEP, minha filha, é endereço. E assim, sério mesmo, quem tiver a oportunidade de encontrar esse substrato aí, recomendo que faça um teste, tá? É um substrato excelente. E assim, como eu falei pra vocês, dá certo pra rosa do deserto, dá certo pra orquídeas terrestres, dá certo pra plantas que você usa no geral, tipo antúrios, folhagens, essas plantas que vai terra, sabe? Você pode substituir, colocar uma parte desse substrato que você vai amar. Aqui tá o contato, né? Os números de telefone, o e-mail que vocês sempre me perguntam. Tudo certinho, olha. O local, onde que é também pra vocês visitar lá. Não sei se pode visitar. Eu vou. Qualquer dia desses, eu vou lá na fábrica, eu vou gravar lá pra vocês. Vocês gostariam de ver um vídeo assim, na fábrica do substrato mococa? Se sim, deixa aí nos comentários que a gente pode ver como que a gente faz esse vídeo, gente. Olha o que eu achei. Vou plantar. Tu vai plantar? Vai lá, fala tchau aqui pro pessoal. Tchau! Tchau, falou! Meus amores, espero que vocês tenham gostado, tá? Ganhei até um avental, olha só. Agora eu não vou precisar mais me sujar aqui de carvão, né? Porque haja roupa, né, gente? Se gostaram, por gentileza, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vem cá, filhote! Ative o sininho de notificações e se inscreva aqui, tá? Aqui é uma família simples, humilde, mas com muito amor no coração, né, meu filho? Uhum. Beijo, beijo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Tchau, galera! E fatar de Deus pra vocês. E fatar de Deus pra vocês. Que Deus abençoe grandemente cada um. Né, meus amores? Uhum. Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Uhul! Tchau!